Já em São Cristóvão, cidade histórica, 58.720 eleitores foram às urnas até os últimos minutos do horário da votação. Faltando poucos minutos para o fim da votação do primeiro turno, esta escola em São Cristóvão ainda estava lotada de eleitores que deixaram voto para a última hora. Estou achando muito mais gente votando esse ano do que o ano passado. Está bem diferente, está bem mais cheio de gente mesmo. As pessoas estão participando mais, estão utilizando o seu voto para demonstrar a democracia. São Cristóvão é o oitavo colégio eleitoral do estado com 58.720 eleitores. 5.624 eleitores estão só nesta escola. São 17 sessões. Tem bastante gente mesmo, tenho certeza. Que o ano passado na minha filha só tinha olhado uma pessoa, hoje já tem, você vê como é, né? E esse horário já vai dar cinco horas já. A Adriana até pensou que não ia conseguir. Não esperava tanta gente na fila. Deixou agora para os últimos momentos? Cheguei uma meia hora, né? Cheguei uma meia hora. Achou que ia encontrar mais tranquilo? Sim, a minha sessão principalmente, né? Cheguei uma meia hora. Obrigado.